Fala galera, hoje eu estou aqui no World Dog Show 2022, que não é nada mais nada menos que a Copa do Mundo dos Cães, é isso mesmo, é uma exposição mundial de cães que realmente avaliam os cachorros mais bonitos do mundo. Aqui nesse evento tem mais de 4 mil cachorros passando e de 200 raças diferentes, então vocês já estão escutando aí muita gente batendo palma, são modelos que vieram pra cá pra disputar, olha lá, ali alguém ganhou e o pessoal ficou feliz ali, viu? Então é assim mesmo, as pessoas vêm pra cá com os cães pra disputarem quais são os melhores cachorros de cada raça e também tem uma competição bem diferente aqui de banhitosa que é mais conhecida como grooming, que vocês vão acompanhar como funciona um universo muito diferente, cães muito bonitos e cães que até eu não conhecia, raças diferentes, bonitas que vocês vão acompanhar agora, então vem comigo e vamos conhecer esse grande evento aqui mundial, bora! Ó galera, vou começar apresentando pra vocês aqui essa primeira pista que já tá rolando a competição aqui dessa raça, que é o Bull Terrier, e ali vocês podem ver que tem um juiz avaliando as características da raça, então ele vai falar qual que é o melhor cachorro dentro dessa raça, ele vai avaliar a dentição do animal se tá correta, a movimentação ele pede para os animais darem uma volta aqui, para dar uma olhada na movimentação, na musculatura, no rabo, no tamanho certo, para ver se realmente ele tá dentro do padrão da raça. Ó galera, eu queria mostrar pra vocês agora uma raça um pouco diferente, que é esse aqui, ó, é um Poodle miniatura, vocês já conhecem o Poodle, mas dessa forma aqui eu acho que vocês nunca viram. A gente queria mostrar pra vocês essas características, porque aqui é tudo feito um grooming, né, uma matosa diferente, não é que ele é assim por nascença, na verdade não, é todo um trabalho feito, vocês podem ver, ó a orelhinha, já tem ali, ah, parece um rolinho, né, enrolado na orelha dela, pra deixar numa posição, num formato, que é dentro do padrão da raça, pra disputar, vocês podem ver também que o rabo é todo feito um corte especial, parece um pompomzinho, ó lá, então vocês podem ver aqui ó, na base do rabo ali não tem pelo, tudo, em cima já tem um pompomzinho, pra deixar ela dentro do padrão da raça. E esse topete eu não preciso falar nada, né, um super topete bonito. Galera, eu tô aqui com o Nadson, que é handler, que é o profissional que apresenta os cães dentro da pista ali na competição, o competidor, né. Nadson, eu tô vendo aqui que é um Jack Russell, né, é uma raça de pequeno porte, mas que tem bastante energia, e aqui ele tá na preparação. O processo chamado hand stripping é que nós arrancamos a pelagem, não dói porque é feito pra sair, né, a pelagem precisa ser áspera, e aqui é o momento do grume, no caso é o momento de preparar a pelagem, ajeitar, maquiar, pra poder entrar e competir. Gente, eu tô aqui com o Sávio, que é um amigo de longa data aqui das exposições, ele é criador dessa raça que vocês estão vendo aqui, que é o Bacenge, uma raça bem diferente e que pouca gente conhece. Me conta um pouco de onde eles vieram, como eles são aí, Sávio. É, realmente o Bacenge é uma raça incrível e tem diversas características únicas, como por exemplo, o fato de não latir. Isso mesmo, o Bacenge é uma raça primitiva africana e os cães primitivos, como o dingo australiano e etc., eles têm características que não latem. Como eles são com criança, Sávio? Eles se dão bem, eles gostam de estar com crianças em casa? Bom, o Bacenge, por ser primitivo, ele é desconfiado com o estranho, né? Mas nunca bravo, nunca agressivo. Então ele pode não dar confiança pra crianças que ele não conheça. Mas pra crianças da casa, ele vai ser o melhor amigo. E é claro, né, gente, é cachorro. O momento mais alegre do cachorro é quando a família chega em casa, seja o avô, a avó, a criançada pra fazer festa e brincar com essas fofuras de pelo. Ó, gente, como vocês podem ver, eu tô numa área totalmente diferente e não posso falar muito alto, porque já tá rolando uma competição aqui, que vocês estão vendo, é uma competição de grooming. O que é isso? Nada mais, nada menos que tosa. A tosa que a gente conhece. Mas não é a tosa que você tem no seu cachorro aí, não. Aqui é muito mais complexo. Essa competição aqui é avaliada o talento desses competidores aqui. Vocês podem ver que tem várias raças diferentes, mas o que é avaliado é realmente o talento da pessoa. Então ela vai tirar bastante o pelo, vai fazer um acabamento bonito e o cachorro é transformado. Depois de um tempo aqui, que eu acho que é mais ou menos duas horas, o cachorro parece um outro cachorro, um novo cachorro. Bom, gente, tô com os juízes da competição aqui, Geraldo e Victor. Queria saber, gente, com eles, o que é julgado nesse momento, que são raças diferentes, né? O que vocês mais avaliam em todos esses competidores nos cães? Fundamentalmente, fazemos uma avaliação do talento dos trimers ou dos groomers. Então, nós estamos avaliando o cachorro como uma estrutura, como uma conformação. Somos estamos avaliando o trabalho deles. Eu vi que tem muita gente talentosa aqui, então daqui duas horas a gente vai ver a transformação do antes e depois. Entrei no meio dessa galera toda aqui porque é uma raça diferente, uma raça brasileira, que é o ovelheiro gaúcho. Todo mundo pode ter um cachorro desse. Qual é o temperamento principal deles? São dóceis? Por que eu tô aqui no meio? Eles não tão nem ligando, né? Eles tão super tranquilos. Então, são extremamente dóceis. Eu acho que são cães muito fáceis de lidar, muito fáceis de trabalhar. É um cão que se adapta muito bem à casa do brasileiro. Eles vivem em grandes grupos, são muito amigáveis com outros cães. Então, poxa, pra ser o primeiro cão de uma pessoa que não tem muita experiência com cão, ele é fora de série. Ó, galera, acabei de encontrar uma raça totalmente diferenciada, que eu, inclusive, não tinha visto nenhum presencialmente, que é o Mastin tibetano. Uma raça que é considerada a raça mais cara do mundo. É um cachorro muito bonito. Olha aqui. E aí, meu, tudo bem? Olha que lindo. Olha o tamanho da cabeça desse cachorro. Ele é tranquilo? Tranquilo? E aí, meu, tudo bem com você? Lindo o cachorro. E aqui no Brasil tem poucos exemplares desse cachorro aqui, que é um cachorro muito bonito, diferenciado e com uma quantidade de pelo imensa. Aqui, olha o tamanho da pata dele. Olha o tamanho. Olha a minha mão do lado da pata dele aqui, como fica. Lindo, muito bonito mesmo, né, meu? Qual o nome dele? Xanil. Xanil. Bom, gente, como eu falei, é um cachorro que é considerado uma das raças mais caras do mundo, né? E as pessoas só veem na internet, em vídeos, esses cães daquele tamanho, em cima de mesa. E aqui, pessoalmente, esse lindo aqui. Mas é muito difícil de ser encontrado aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que é uma raridade que tá aqui do meu lado, esse lindo cachorro aqui. E ele tem quanto tempo, mais ou menos? Ele tá com dois anos. Dois anos. Ainda é um filhotão. Vai, deve crescer um pouquinho mais, deve encorpar também, né? Vai ficar o dobro disso, né? Galera, acabei de encontrar aqui um cachorro bem diferente, que provavelmente você não deva ter visto nunca, que é esse cachorro aqui. Esse é o Mariano, que eu importei do México há dois meses. Ele é um bebezão, tem seis meses de idade. Veio pra exposição pra competir. E eu tenho... São três tamanhos no total, né? Eu tenho esse tamanho, que é o médio, e o miniatura. Como que ele é? O temperamento dele pra família? Todo mundo pode ter, porque é bem pouco conhecido aqui no Brasil, né? Sim, é um cão que eu diria que não é pra todo mundo. Ele é, a princípio, desconfiado, né? Com estranhos e tal. Mas, assim, com a família é maravilhoso. Eu tenho um machulo, que já é uma veterana, que tá aqui na exposição, que vai fazer 11 anos. E ela é maravilhosa, assim. É um cachorro que fica muito apegado ao dono, assim, ao ponto de realmente dormir na cama. Ele só um grude. Quer falar, quer brincar. Filhotão é assim mesmo. Filhotão quer destruir tudo, né? Galera, eu queria mostrar pra vocês a preparação dessa raça aqui, que é o Shih Tzu. Não sei se você já ouviu falar do Shih Tzu. Muita gente tem no Brasil. É muito comum essa raça aqui. Mas dá uma olhada nos detalhes aqui. Eles estão cada um em uma mesinha, mas estão preparados. Olha esse topete aqui. Aqui já tem outros da mesma raça, que eles vão disputar a raça daqui a pouco. E todos eles estão preparados pra entrar. Olha que lindo. Olha que maravilhoso isso aqui. Tudo bem? Como tá, meu querido? Tudo em paz? Prazer. Ah, que legal, cara. Esse daqui, quem que é? É o Shih Tzu. E o topete deles é o grande lance aqui, é o charme, né? É o charme que lança, né, pra todo mundo admirar a raça, entendeu? O grande momento é agora, né? Sim, sim. Boa sorte pra vocês dois, hein? Valeu. A gente sabe que tem inúmeras raças aqui do mundo inteiro, mas hoje, especificamente, eu queria mostrar essa raça pra vocês, que é uma raça brasileira e que foi reconhecida há pouco tempo, que é o Rastreador Brasileiro. É isso mesmo, né, Janot? Exatamente. Essa raça é uma raça genuinamente brasileira. Ela foi criada em 63 e foi extinta em 70. E após vários anos, depois de muito trabalho, a gente conseguiu resgatar a raça através das fazendas, dos caçadores e tirar a raça de caça predatória pra ser hoje uma raça que auxilia a comunidade em cães de resgate. E como é o temperamento dessa raça? Que eu vejo aqui que essa aqui é uma fêmea muito amorosa. Ela tava brincando aqui com todo mundo, né? Eles são extremamente amorosos, dócil demais, mas quando trabalhando, são focados no limite. É uma raça incansável. A gente trabalha horas a fio, 8, 9, 10 horas dentro do mato. Você cansa, eles não. Eu queria mostrar uma raça bem bonita também. Muita gente deve estar olhando e falar com as pintinhas, parece um dá, um mata, mas não. Esse daqui é o setter inglês, uma raça inglesa de caça. É isso mesmo, né? Um cachorro de caça. E eu queria que você me apresentasse esse lindão hoje aqui. Já competiu? Como que tá? Então, o Kiefer, então, é um setter inglês na cor Blue Belton, né? Aqui no Brasil a gente chama de preto e branco. É um setter inglês de 9 anos. Ele competiu na classe veterano e ele vai competir com todos os veteranos, porque ele tá com 9 anos. A partir de 8 anos é a classe veterana. Quem quer ter um cachorro desse? Precisa ter ali um estilo de vida bem ativo? Bem ativo não, mas tem que ser ativo, entendeu? Porque os cães pastores são mais ativos do que os setters. Principalmente o setter inglês. O irlandês é o mais ativo de todos. Tem gente que tem apartamento, eu não recomendo, mas se a pessoa tem um estilo de vida que é ativo, entendeu? Às vezes na casa e no apartamento não faz diferença. Galera, eu queria mostrar pra vocês esse Yorkshire aí. Muita gente tem Yorkshire em casa, mas eu duvido que tem Yorkshire que faz bob aqui, igual esse aqui, tá se preparando pra entrar na pista. É todo um cuidado, uma preparação com a pelagem, porque faz toda a diferença dentro da pista. O juiz vai, obviamente, julgar o movimento, julgar a dentição, né? A mordida do animal. Mas também vai julgar a questão da pelagem, todo esse cuidado, porque não é fácil deixar uma pelagem tão lisinha assim. Porque a gente sabe que se a gente deixar o nosso cachorro com a pelagem bem longa, como tá aqui, vai fazer nó. Então precisa pentear todos os dias, uma preparação aí bem cuidadosa. Então dá uma olhada nessa linda, cachorro maravilhoso. Ó, gente, eu tô voltando aqui depois de duas horas e pouquinho e olha como eles já estão aqui, ó. Ali a gente vê esse cachorro aqui da raça West, que é um cachorro que é bem famoso, que muita gente no Brasil já conhece. E olha o topete dele, já tá todo preparado, esperando os juízes que já estão dando uma olhada em todos eles. Aqui desse lado a gente tem mais dois aqui, ó, mas que são Fox Terrer. É uma outra raça também de caça ali, um cachorro que a gente vê pouco aqui no Brasil, mas é bem característico. E olha lá, tem uma barbinha, tá todo preparado, porque realmente aqui a tosa, né? O corte de pelos e tudo mais conta muito no final das contas. Gente, eu queria mostrar um outro indivíduo aqui, muito fofo também, bem carismático. Isso aqui, ó, que tá aqui, ó. Já também com as orelhinhas pintadas, uma patinha pintada. E lembrando que é uma tinta específica pra cães, né? Então o trabalho aqui é muito sério e não é nada fácil. A gente pensar, ah, fazer uma tosa, assim. Aqui eles já estão mais de duas horas fazendo essa tosa e os juízes estão avaliando ali. Mas aqui nessa competição eles estão avaliando o talento de cada groomer, né? Que é o cara que tá fazendo o trimming ali, o profissional. Ó, gente, aqui atrás de mim é onde é o momento da foto dos campeões. Onde eles sobem no pódio. Aqui não é o tapete vermelho, mas é o tapete azul dos cachorros mais premiados, campeões mundiais. Já tem toda uma fila aqui com vários cachorros diferentes, raças diferentes, que provavelmente ganharam muitas coisas. Galera, agora chegou o grande momento desse evento da Mundial dos Cães, da Copa do Mundo dos Cães, que é realmente o Best in Show, que significa o melhor cachorro do evento. Então todos esses cachorros que estão entrando aqui já são campeões mundiais. Então quando ele ganha a raça dele, por exemplo, aqui a gente tem o Dash Hound, mais conhecido como o Salsichinha, esse de pelo duro. Esses aqui são ganhadores de raça, ganhadores de grupo, e estão pro Best in Show. Então aqui é a melhor qualidade de cachorro que tem, e aqui a gente vê super campeões aí disputando. Olha lá, esse é o Fila Brasileiro, raça brasileira linda. Olha lá, qualquer espelho, olha que legal. Lindo cachorro, muito bem trimado, tosado, em quarto lugar. Esse cachorro é lindo. O Akito Americano ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar temos aí o Jack Russell, aquela raça que todo mundo conhece do filme do Máscara. A galera toda está gritando bastante aqui que eles querem o Shih Tzu, mas vamos ver, vamos ver quem vai ser colocado e avaliado no primeiro lugar. Olha, gente, como vocês viram, quem foi o grande campeão dos campeões foi o Shih Tzu, uma raça muito comum, inclusive aqui no Brasil, né? Muita gente tem um Shih Tzuzinho em casa, e aqui ele ganhou em primeiro lugar, o cachorro realmente está muito bem cuidado, muito bonito. Galera, estou com a grande campeã aqui do evento, junto com o Charlie, que apresentou parabéns. Obrigado. Muito linda, apresentação impecável. Obrigado. E como é para você essa emoção de ganhar um Best Show no Mundial de Cães? Nossa, não dá para descrever, assim. Eu já tive a oportunidade de viajar, né? Competi em vários outros países, mas ter uma exposição de esporte no nosso país, poder mostrar a nossa criação e ganhar com o cão de criação nacional é sem dúvida uma emoção muito grande. Não tem preço, né? Não tem preço. E muita gente vê aqui tudo maravilhoso, o evento, mas nos bastidores tem um treinamento muito severo, né? Muito severo. Não só o treinamento, mas como todo o cuidado, né? Principalmente nessa raça que tem uma pelagem longa. Então, o trabalho é diário, né? Tipo, o trabalho começa desde cedo e não pode parar. É isso aí. Queria te parabenizar por esse prêmio incrível e pelo cuidado, que eu sei que eu conheço muito bem o seu trabalho. É um trabalho impecável e você merece todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Parabéns, viu, gente? É isso aí. Obrigado.